Salve galera, Douglas Boletinaria com mais um vídeo de last day para o canal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo aí bem simples, tá? Explicando aí como que funciona os projetos, quais os projetos aí que estão disponíveis aí no jogo e os que ainda não estão, tá galera? Começarei primeiro, é fogueira, caixa pequena, esses aqui eu creio que seja muito simples, tá? A bancada aí de serraria, a bancada de serraria, para você poder fazer aí albas de carvalho, albas de pinheiro, tá? Só serve para isso. O chuveiro, esses são os itens, né? O chuveiro aí que você vai poder estar tomando aí o seu banho, tá? Só serve para isso. O forno de fundição, você pode estar fazendo aí suas placas de ferro, vários outros itens, vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu creio que todos já tenham, vou mostrar aí as bancadas, os itens que elas fazem, tá? Eu creio que todo mundo já deve ter aqui, esses são os itens aí que essa bancada faz, tá? Temos aí o próximo que é o rádio, tá? O rádio ele já vem no jogo, já no início, se não me engano. Serve aí para você estar falando com o vendedor, chamando os invasores e a senha do bunker, tá, galera? Sempre lá no final vem a senha do bunker. Várias pessoas ficam perguntando ainda a senha, tá? A senha fica no rádio. Coletor de chuva, serve para você pegar aí as águas, né? Simples, a moto, fácil de fazer também, se não me engano ela já vem no começo do jogo, já montada, só pedindo já os itens. A caixa aí do cão, tá? Caixa do cão, que é essa daqui, onde você coloca aí os cachorros, tá, galera? Eu tô aqui, tem que colocar comida aqui para eles. Ó, tô com um monte de cachorro aqui para o palco, vou trazer vídeo aí para vocês, para ver se eu dou alguma sorte com algum deles, tá? É, o cachorro aqui, explicar aqui um pouquinho melhor. Tá vendo? Dá para você usar quatro cachorros. Eu tô à procura aí de um cachorro para poder ir comigo nos lugares, tá? Porque tem coisas aí que não dá para invadir sem o cachorro, tá, galera? Os meus são todos nível 2 ainda, né? Bem pobre, não tem nem nível 3, que dirá o nível 4, tá, galera? A próxima bancada, é... Bom, essas roupas aqui, é bom para início, tá? Não aconselho muito fazê-la, até se você estiver no início. Só se... Não, não aconselho, não aconselho, não usa essa roupa, nunca usei no começo e não aconselho que você use, tá? Bancada de maçonaria, é essa daqui, ó. Onde você pode fazer as pedras, tá? Aqui, ó, os itens... Opa... Os itens que dá para fazer, ó, tá? Só esse bloco de pedra que dá para você talpando aí a parede, né? Para as suas paredes, o chão, tá? A tocha, não faço. Machadinha de ferro, muito bom. Para poder farmar carvalho, tá, galera? Machadinha... É, picareta de ferro também, para poder farmar cobre. Curador de carne, é a melhor opção aí para você estar usando as suas carnes aí para poder fazer carne seca, tá, galera? Tá aqui, ó. Já está com fome, tá? Ó, curador de carne. Só tem um, não é preciso de muitos, tá? Eu não como... Eu não coloco a carne aqui para não gastar carvão, porque eu geralmente faço só carvão, tá, galera? Não uso carvão para fazer carne. Esse aqui é o Kortumi, que serve aí para você estar fazendo couros, tá, galera? Muito couro eu já tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Couro você faz com a pele, tá? Aqui, ó. A pele que você consegue dos animais, tá, galera? Você coloca ele e vira couro. Show de bola. É... Garagem. Serve para você colocar aí a sua moto, tá? Quitando ela. Deixa eu ir lá. Vou mostrar para você. Dando banho nela, tá? Aqui é onde você consegue os projetos da moto, das motos. É... Eu tenho alguns aqui, certo? Aqui é para você reparar a sua moto. Tem que reparar, mas não vai ser agora. E aqui é para você dar um brilho aí na sua moto, né? Você poder lavar a sua moto. O próximo, essas calças aqui reforçadas, daquelas outras ali, que eu aconselho não usar, não fazer. Bancada do Armeiro. Se eu não me engano, também já vem no jogo, tá, galera? Serve aí para você estar modificando as suas armas, que é muito bom, tá? Bancada do Armeiro. Você encontra o projeto, vem aqui, monta ele, tá? Ó, vou pegar um aqui, ó. Você monta ele, coloca os itens, tudo que perde aqui, ó. Tem um parafuso, já foi um ali, entendeu? Depois que montou o projeto, vem aqui, escolhe a arma que você quer modificar. E você pode modificar quantas vezes você quiser o item, depois de ter colocado os itens aqui, tá, galera? A modificação não assume. Só arma que você vai ter que usar outra, tá? O próximo... Deixa eu ver... Tapete. Tapete é muito bom, galera, tá? Às vezes você, quando você entra no mapa, você aparece lá embaixo, tá? Você coloca o tapete aqui sempre onde você quer que você entre no mapa, ou quando você morre, coisa do tipo. Você sempre vai aparecer aqui, ó. Tá vendo onde ele tá aqui, ó? Ó, ele está aqui, tá? Então, aqui é o seu spawn, digamos. Próximo, armadilha de piques, tá? Você coloca essas armadilhas aqui para matar os zumbis, mas eu não aconselho muito usar, tá? No começo eu colocava, mas... Nem adianta, porque eles vão destruir também, de qualquer jeito. Você vai ter que reparar depois, então... É só para você... Eles não destruem sua parede, mas ele vai destruir a armadilha, então não adianta muito, tá, galera? A mesa de costura, que é essa daqui, que serve para você estar fazendo panos aí, tá? O pano, ó. Você coloca o matinho aqui, ele vira pano, tá? Dá para você fazer várias itens aí com esses panos. O tanque não está disponível no jogo, tá, galera? Você consegue fazer ele. Eu no começo eu fiz isso. Eu aconselho ele no começo não produzir o tanque até fazer a atualização dele, porque ele ocupa chão level 3, tá? Para colocar ele. E ele ocupa muito espaço, tá, galera? Então, ó, tem um espaço aqui. Eu poderia ter feito um... O cofre aqui, ó. Eu acabei não fazendo, tá? Eu coloquei o cofre aqui, por causa que o tanque ficou ali e é difícil para fazer. Parede, chão, e é isso. Se você puder no começo, não faz. Essa aqui é a melhor roupa, tá? Que eu aconselho você estar fazendo até no início do jogo aí. Se você não tem condições, vai farmar. Farma aí, é... Na Floresta 1, Pedreira 1, você consegue esses itens fácil, tá? É... Se quiser usar essa roupa aqui de início, tá? Só para você não ir muito desprotegido. Mas logo que você conseguir, faça essa roupa aqui que é a principal roupa que você tem que ter no jogo, tá, galera? Ela é mais resistente. A bancada de oficina aqui, que dá para você estar fazendo aí vários itens também aqui, ó. Bancada de oficina. Tenho duas. Dá para você estar fazendo esses itens aqui, tá, galera? Todos estão disponíveis no jogo. Deixa eu ver aqui a torre de rádio, que serve para você estar encontrando um amigo, Adicionando amigo, encontrando um clã ou até criando um clã, tá, galera? Deixa eu vir até aqui. Na torre de rádio, ela está bem aqui fora. Eu já upei ela no máximo, tal. Pô, caramba, não é isso aqui, não. É, não dá mais para você mexer nela, tá? Porque eu já upei. Grupo, clã, tá? Ainda não tenho nenhum clã. Também não criei nenhum. Vamos ver mais para frente aí. Próximo item, que é a luminária. Aqui, tá? Ela está disponível no jogo. Ela é um enfeite, tá, galera? Não serve para muita coisa. Eu vou mostrar ela ali para vocês. Deixa eu tomar uma linha aqui, ó. Deixar o personagem com sede. Deixei ela aqui, ó. É um item decorativo. Guarda-roupas também, é... Eu montei aqui, ó. Dá para você estar trocando o seu personagem. Tá vendo, ó? Mudando a cor dela, cabelo, sexo e tudo mais. Você pode confirmar, só que aí pede moedas, tá, galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês o tanto de moedas. Deixa eu só mandar aqui, ó. Confirma. Pede 25 moedas, tá, galera? Tem 14. 14 e eu não quero mudar também, tá? Esse aqui, standard de clan, não está disponível. Porque não tem essa talba de freio ainda no jogo, tá? Esse item não está disponível. Planta decorativa é aquela ali. Dá para você fazer aqueles itens que eu mostrei, tá? A planta aqui decorativa. Vem uma já no jogo, tá? Recicladora. Melhor item aí para você estar fazendo no jogo, tá? Para estar reciclando os seus itens. Deixa eu até já colocar uma... Colocar uma roda mesmo aqui só para não deixar parada, tá? Olha lá. Ela pode... Os itens ali, tá vendo? Eu estou pano ainda, não estou no nível máximo. Recicladora muito boa. Essa roupa aqui é muito boa, tá, galera? Ela é essa daqui reforçada. O único problema é que gasta cola, tá? Se tiver a doce de cola disponível aí, você pode estar fazendo essa roupa aqui. É muito boa, tá, galera? É muito boa mesmo, mesmo, mesmo. Ó, essa arma aqui não dá para você fazer no jogo, tá? É... Não, até dá. Dá sim, mas não compensa. É... Não compensa mesmo, galera. Você consegue achar... É... Não compensa por causa do aço aqui, ó. Se fosse outro item, até compensaria. Mas o aço ali é difícil de fazer. E... Para fazer essa arminha aqui, não, não. Se quiser, você faz, né? Pode modificar ela e tudo mais, mas... Esse item aqui também não aconselho a fazer. É uma armadilha de arame. Nunca fiz. Está disponível no jogo, tá, galera? Leito cirúrgico. Que serve aí para você estar fazendo álcool, tá? Vou mostrar aqui. Cadê que ela está aqui? Álcool para você estar fazendo kits médicos aí, tá, galera? Frutinhas transformando em álcool. Só serve para isso. O gerador, tá? Você consegue estar usando ele aí na... Na torre de vigia. Para poder estar... É... O pano aí a... Floresta de Carvalho. Floresta congelada. Você pode estar levando aí também no... No posto de gasolina para trocar por pumps. E eu faço a moto, tá? É... Deixa eu ver. Mesa de jantar. Item decorativo. Já veio no início do jogo. A Glock está aqui. Mas não dá para fazer. Não tem essa pólvora, tá? Ainda no jogo. Armadilha de urso. Também não dá para fazer ainda. Barra de titânio. Não tem no jogo. O banho ácido. Banho de ácido. É para você estar... É... Lavando aí as caixas ácidas, tá? Que você consegue lá no bunker. Um disquete. Para você estar conseguindo esse craft aqui. Você tem que ir no terceiro andar lá. É... Vai ter um projeto lá perto da... Negócio lá de... 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 A pica de zumbi ali lá da portinha. Você vai olhar o craft lá. E vai aprender. Ele aparece aqui, tá galera? É... De... Essas roupas aqui. Militar. Muito boa também, tá? É... É muito boa. Essa aqui é perfeita, entendeu? Dá para você... Em vez de você fazer essa daqui. Você pode fazer a militar, tá? É... Essa daqui de pele. Vai muitos itens, tá? Só serve para floresta congelada. Forno de fundição. Ele já é um pouquinho mais difícil para fazer. No começo eu lembro que eu demorei por causa da conta do carvalho. Hoje eu já tenho bastante carvalho. Não tenho tanto, né? Mas já tenho já o suficiente. Serve para você fazer esses itens aqui, tá? Só esse... Só dá para fazer barra de aço. Esses outros itens aqui não estão disponíveis no jogo. Barra de titânio. Barra de... É... Tão que se tem. Sei lá como é que fala isso. Não está disponível no jogo ainda, entendeu? Então não dá para fazer. Só aquela. Cadeira de tortura. Também não dá para fazer. Sofá. É... Já venho no jogo. Vara de pescar. Dá para fazer. Mas não tem utilidade. Esse item aqui, cano, também não dá para fazer, tá? Bomba de água. Não sei para que serve e não dá para fazer. Fiação. É, até dá para fazer. Mas tem uns... Nossa, o que você mais encontra? Capacete. A roupa da SWAT aí, tá? É a roupa mais forte do jogo aí, tá? É... Antigamente aí estava vindo muito na caixa vermelha do bunker. Agora eu não sei por que não está vindo mais, tá, galera? Não está vindo mais. Só conselho você está usando aí em áreas de grande perigo, tá? Esse coxo aqui dá para você fazer, mas é um item decorativo. Cama também, item decorativo. VSS não dá para você fazer. Estante de armas, que é esta daqui, tá? Você tem mais alguns. Dá para você colocar as armas aqui na parede, ó. Está vendo? Dá para você colocar iluminação também. Deixa eu colocar umas pilhas ali. Vou colocar só uma, só porque... Só para mostrar como é que funciona, tá, galera? Colocar um, fica por um dia. Aí fica a luzinha aí no... As suas armas, tá? É... Sela... Não dá para fazer. Não dá para fazer. Estação de reparos. Furgão zumbi não dá para fazer. Bancada de quimaca não dá para fazer. Esse item dá para fazer. Muito bom. Mochila militar, no começo é muito bom aí, tá? Pede esses itens aí. No começo, placa de aço é difícil de fazer. Melhor mochila aí que você tem que estar... É o essencial você ter no mínimo essa mochila, tá? Esses outros itens aqui não dá para fazer. Não tem esses itens. Material explosivo também não. Espingarda também não dá para fazer. Mochila tática também não dá para fazer. Mina terrestre também não. Helicóptero também não. Ó, nenhum desses itens aqui, ó. M16, AK, botas de assalto, bancada eletrônica, o cofre, circuito, C4, Drago, Drago novo, sei lá como é que fala. Morteiro, o único dos itens que dá para fazer desses aqui de baixo aqui é a torreta, tá, galera? Então, é isso. Os itens aí que estão disponíveis no jogo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, se faltou de algum aí, comentem. Se vocês querem que eu traga um outro vídeo parecido, comentem, tá? E deixem sua avaliação no vídeo. Até breve, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.